o pessoal do canal né gente eu vou depois vou virar a câmera para mim tá é porque já desligou mais uma vez a câmera aqui tá câmera telefone aqui abençoado é tá vendo marzão nós estamos aqui na vila tour que é saquarema vão ali na beira da praia é saquarema hoje é sábado nós levantamos bem cedo e o alessandro ele queria passear aí eu falei bom então vamos lá na vila tour para ver se a gente sai em saquarema pela vila tour porque a gente não conhece não a gente a gente está vindo pra conhecer né você só conhece os lugares se você começar a passear nos lugares e e é isso que a gente está fazendo eu não vou demorar muito com o vídeo aqui as ondas aqui são bem altas apesar que hoje está no brado do tempo cara mas eu queria sujar o pé não de areia também acho que choveu né é só que as ondas são bem forte é para surfista lá tem um surfista lá dentro d'água não é surfista ou é peixe não é não a lá lá vou até virar a câmera para lá a lá olha só a lá que aquilo que tá dentro d'água a lá tá dentro d'água a lá tá dentro d'água é um peixe então não é um peixe não a gente é uma praia tá vendo a eleição aqui na praia aqui é a vila tour aqui é acho que é bairro né acho que é um bairro de saquarema tá um bairro de saquarema esse carrinho está ali em cima a bandeira do brasil nessa direção aqui a gente vai sair lá em saquarema acho que está lá a igreja do morro e lá naquele morro lá lá já é para o lado de niterói mas a gente ainda passa por maricar não sei não sei o que eles sentar lá na frente tá sujei meu pé todo Lissandra olha a onda lá olha a espuma da onda lá como é que tá quebrando lá olha lá olha lá como é que tá forte lá cara eu tô falando com você você nem parece lá como é que tá forte lá chega a dar chega a dar tipo nevoeiro lá batendo lá ó gente como é que tá forte aqui ó aqui que vem um surfista lá aquilo lá é um peixe não é não olha lá é um homem tomando banho não é um homem não? não eu vou ver no computador depois olha lá não é uma foca não? não baleia baleia vamos voltar? vamos peraí deixa eu virar a câmera vem me filmando tá vou te filmar mas peraí vem vamos falar que eu e você aqui primeiro aqui virado para o marco não quero falar não não sei se está pegando nós dois gente um beijo para vocês aí do canal nós estamos aqui eu e Alessandro na Vila Tur é um bairro que pertence a Saquarema nós estamos indo em direção a Saquarema hoje é sábado Alessandro queria sair para passear desde ontem de noite ele falou comigo vamos sair amanhã cedo então tá então nós viemos nós não conhecemos aqui tá aí o tempo está nubrado e veio Alessandro passear tá olha lá olha lá tá então a gente vai agora nós vamos para o carro a gente vai ver se a gente sai lá em Saquarema um beijo para vocês pelo menos a gente vai até lá na frente até ver onde dá essa estrada né é então vamos vou te filmando até o carro vai vai na frente Alessandro Alessandro quer que filma ele bom tá cheio de garotinha ali Alessandro 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 cheio de menina ali ó naquele como é bar e restaurante estrela do mar vamos lá vamos subir por aqui ó pela pela bandeira que a gente sai de frente do carro é não por aqui é mais perto é é é é uhum cara eu não queria sujar o pé tô sujando pé de areia tem que andar devagar a câmera não balançar muito a câmera celular maluco gente isso que é vida tá vendo é isso que é terapia pro meu irmão esses passeios essas atividades que ele faz que é fazer pipa soltar pipa fazer rabiola fazer bolo fazer sorvete fazer requeijão fazer arroz e feijão né Alessandro cozinhar né é isso aí e esses passeios oi peixaria é aham aqui a bandeira do brasil brasil é é é aí deve vender pros outros deve é uhum né é peixaria peixaria filme é peixaria é é é uhum é corta o peixe aí é aham e hum 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 casa bonitinha ali aqui nós tá onde? villa tur viu lá naquela praga que a gente entrou lá na pista? villa tur A gente vai até lá na igreja Vou ver se a rua sai lá Deve sair Aí a gente anda tudo lá em Saquarema Tomara que esse telefone Dá pra gravar lá Dá pra passar pelo centro de Saquarema É Depois eu volto por aqui Olha bem onde a gente saiu Pra gente entrar aqui Tá? Manda um beijo pro pessoal Beijo Beijo pessoal Gente é isso aí Vou desligar